Fala galera do YouTube, primeiramente sejam todos bem vindos a mais um vídeo MATPLAY TETO GAMES e no vídeo de hoje a gente vai estar apresentando aí o mouse sem fio da C3TEC, ok? Tem um receptor e o mouse, a gente vai estar abrindo a caixa aí, ele tem longa duração, seis botões, conforto e precisão, scroll rolling, a gente vai estar abrindo aí a caixa aí, ela já estava meio aberta porque eu tinha cortado aqui ó, então vamos estar aí abrindo ela aí, beleza? Aí lembrando aí ó, ela vem a caixinha aqui dentro e o tem um mouse, design aí muito bom, beleza? Pra quem gosta de jogar também ele é muito bom, vou estar falando sobre questão de jogos com ele aí, tem um receptor aqui, nano, vamos estar abrindo aqui, peraí, aqui ó, isso, pronto, isso, vamos olhar a caixa aqui dentro, o que que tem aqui, dentro aqui tem o manual, manual de instruções, C3TEC M-W012, vamos deixar aqui de lado, tem duas pilha AA, que vem nele, vou colocar a caixa aqui, e vamos fechar, peraí, vamos estar vendo aqui, ele tem um ano de garantia, tem as informações dele aqui ó, especificações técnicas, mas eu vou estar aí entrando no site e falando sobre as especificações dele, beleza? Vou estar aqui abrindo ele aqui pra poder colocar a pilha, só um minuto, isso, eita, vou colocar a pilha aqui, vamos fechar, vamos fechar, aqui ó, ele tem um botão embaixo dele aqui ó, que liga e desliga, off e on, ok, o receptor, vamos estar aqui olhando no site, que tem falando sobre ele, é, M-W012RD, da C3TEC, é um mouse sem fio com exclusiva tecnologia free smart link, que elimina qualquer tipo de interferência na comunicação com o receptor, proporcionando movimentos mais preciso e sem falha nos cliques, lotado de um receptor usb tipo nano com transmissão de 2,4 GHz um negócio assim, e o raio de operação de até 10 metros de distância com o design moderno OM-W012. É ideal para ser transportado para todos os lugares com facilidade. A gente tem a foto dele aí, que é o mesmo daí. Vamos corrigir isso. Ele com o receptor, ele na caixa. Vamos estar olhando aí. Especificações técnicas. Principais recursos. Tecnologia Free Smart Link, sensor óptico, modo de DPI selecionáveis através do botão Resoluções. A Resoluções é o melhor que tem, galera. Resoluções aqui é para quem joga. Resolução de 800, 1200 e 1600 DPI. Aqui tem um clique no botão aqui, que você pode estar escolhendo a velocidade do clique do mouse. Do movimento daqui ó. Aqui eu estou movimentando ali. Está vendo? Esse aqui não é muito rápido, não. Esse aqui deve ser uns 800, que deve ser a resolução dele. O raio de transmissão é de até 10 metros. Alta economia de pilhas. Duas pilhas AAA. Desligamento automático. Muito bom. Porque aí economiza a pilha para a gente aí. Modo de operação. 2,4 GHz. Bidirecional. Comunicação bidirecional. Pug and Play. Receptor Nano. Seis botões. Direito, esquerdo. Rolagem, avançar e retroceder. Ajuste DPI. Desculpa aí, galera. RF especificação. RF. Vamos colocar aqui. RF especificação. 16 canais autoselecionáveis. Frequência de transmissão. 2.410 MHz. De 2.480 MHz. Modulação GFSK. Requisito do sistema. Microcomputador. Destroque Notebook. Porta USB disponível. Compartível com Windows XP. Vista. 7.8. Mac. Mac OS. E Linux. 2.6X. Outros. Descrição. Mouse sem fio. RC Nano M-W-012 RD-C3T. Altura 4,1 cm. Largura 6,50 cm. Comprimento 10,50 cm. Peso 0,6 grama. Só um minuto, gente. Só um minuto, gente. Só um minuto aqui. Voltando aqui. A gente vai estar olhando aí. Onde eu posso comprar? Não. Vamos estar olhando o preço. Onde eu posso comprar? Não quero saber o valor. Categoria. Onde eu posso comprar? Cadê o preço dele? Não tem. Todos. Vamos aqui. É. Não estou achando aqui no site, não. Está aqui. Onde eu posso comprar? Mas o valor que eu queria. Ele está R$34,90 no site. Mas eu não estou conseguindo colocar aqui, não. A gente vai estar aí fazendo o teste dele aí. Beleza? Vamos estar desligando esse. Então vamos fazer o teste aqui. Desculpa aí se a câmera está meio errada aí. Mas vamos testar. Ele está agora. Carregando, no caso. Está lá no software. Só um minuto. Isso. Vamos estar ligando ele aqui. Opa. Vamos ligando. Pronto. Agora vamos aí. Olha lá. Já está funcionando já. O meu aqui está desligado. Vou até puxar ele aqui. Aqui, olha. Está desligado. Agora eu estou usando esse. Então, está aqui. O DPI é isso aqui. Está vendo? O sol do mouse. Agora ele vai mais rápido. Agora ele vai mais lento. Então, ele está em 800 DPI. Aqui ele está em 1.200. Está vendo? 1.200. E aqui ele está em 1.800. 1.600. Isso mesmo. E tem aqui. Esse botão aqui é para ajustar. Para você voltar a página. Para você ir para frente. Vamos apertar o de baixo aqui. Esse. Olha lá. Ele voltou nos mouse. Agora vamos voltar para a mesma página que a gente estava. Você vai apertar aqui. E ele voltou para a mesma página. Beleza, galera? No mais, é isso mesmo, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo aí. A gente deu pequenos detalhes aí do mouse da C3 Tech. Ele é um mouse muito bom. Muito acessível aí também. E deixe seu like aí no vídeo aí. Se inscreva no canal. Comenta o vídeo aí se gostou. E você pode estar encontrando o mouse aí na livraria. Foi onde eu comprei, né? Então, vou estar recomendando lá. E as redes sociais vai estar aí embaixo aí. Ativa o sininho aí se gostou do vídeo. Beleza? E no mais, salve, salve. Muito obrigado aí. É nóis. Fui.